Olha, a solidariedade do ser humano nunca foi tão desafiada como nesses dias difíceis em meio à pandemia do coronavírus. Por isso eu convido a você, minha gente amiga, participe da campanha SOS Famílias do Sertão, uma ação que está resgatando a esperança e trazendo de volta a dignidade de muitas famílias. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, ou então acesse, por favor, sosfamiliasdocertão.org. Eu tenho certeza que esse seu gesto pequeno vai fazer a diferença, vai ser grandioso na vida de muitas pessoas.